Mais uma boa notícia, vem com o Marcos Marinho de volta ao nosso programa, o governo vai financiar casas para idosos. Me conta isso aí, Marcão, fala. Francisco Barbosa, cerca de 100 casas serão construídas em três conjuntos habitacionais em Santa Cruz, na zona oeste do Rio, e nos municípios de Volta Redonda e Conceição de Macabu, até o fim do ano. Os imóveis serão financiados com recursos do governo do estado para idosos com renda de até três salários mínimos. A prioridade é para quem não tem família. As casas terão dois quartos, cozinha, banheiro e rampa para cadeirantes. 200 pessoas vão ser beneficiadas. Serão dois moradores por imóvel e cada vila terá um cuidador de idosos. O secretário estadual de Habitação, Leonardo Pisciani, acredita que o projeto vai reduzir a superlotação dos hospitais públicos. Nós identificamos que muitos idosos, por não terem o apoio familiar e nem um lar, eles, mesmo sem necessidade, acabavam sendo colocados nas emergências dos hospitais, prejudicando a sua qualidade de vida, uma vez que não tinham necessidade de estar lá, e também ajudando ainda mais a complicar o já tumultuado sistema de saúde. Os interessados em participar do processo de seleção devem se cadastrar pelo telefone 2333-0103. Repetindo, 2333-0103. Da redação, Marcos Marinho.